Água Branca Água Branca sim surgiu Um time de guerreiros Que luta pra ser primeiro Com garra de pelino Que jamais nunca desistiu O amarelo e preto É respeito, é paixão Quem torce, torce com o coração Água Branca é time de união A família Água Branca É o time do povo A torcida mais vibrante Que já vi Com o Leymar honroso Forte e vitorioso Lutar sempre E jamais desistir No peito Uma escuda e uma constelação Triunfos alcançados Com emoção Por água branca Tenho devoção Por sua história Admiração Água Branca Time do coração Por água branca Tenho devoção Por sua história Admiração Água Branca Time do coração Me diz quem é Que chega e bota a banca É Água Branca É Água Branca Me diz quem é Que chega e não se espanta É Água Branca É Água Branca Em 1980 Em Cordeiro Em 20 de Janeiro Água Branca Sim surgiu Um time de guerreiros Que luta pra ser primeiro Com garra de pelino Que jamais nunca desistiu